Oi, eu sou a Imara Lima e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do CineArte Variety, o seu programa semanal de variedades e entretenimento. Hoje a gente vai falar sobre um filme, um thriller, A Casa da Árvore. Eu conversei com a protagonista do filme, Cristiane Werson. Vamos lá? Nem sei, eu estou aqui com a Cristiane Werson. É Cris Werson. É com R, Werson? Werson. Estou com a Cris Werson, hoje já é o terceiro nome que eu estou gaguejando. Não, mas o meu é difícil mesmo. Eles também são maravilhosos. Mas conta aí esse personagem, que presente, hein? É, adora, gente. É um presente grego, né? É, mas é um desafio, um desafio até porque eu sou uma atriz de comédia, né? Quer dizer, fiz escola de arte dramática, mas sempre fiz comédia no Brasil, sou conhecida por fazer comédia. Então, foi legal que a gente se propôs. Eu falei, cara, eu quero fazer um drama, quero fazer outras coisas. E que drama? Um drama. Foi para o filme, né? Eles já foram lá para o outro lado. Então, foi um desafio muito interessante, assim. E eu agora vendo na tela, né, o resultado. Como é que foi? Eu já tinha visto, mas eu tinha visto essa versão final, assim. E nesse cinema aí, porque tem uma imagem, uma qualidade maravilhosa, né? Então, deve ter sido... Nossa, se vê ali gigante, é um evento mesmo. Eu gostei, eu fiquei feliz, assim, com o trabalho, porque eu acho que é tão... Nós que somos atores, atrizes, a gente é tão crítico, né, com o trabalho. E eu vim pronta para me criticar, entendeu? E não criticou? Não. Falei, pô, legal. Acho que a gente conseguiu chegar no lugar. Eu acho uma vitória mesmo. Mas eu acho que tem a ver com o nosso trabalho mesmo, né? Com o diretor, com o Pedro, com o que a gente gravou, com a história. Acho que... Que delícia, né? Porque essa equipe que vocês fizeram... O Pedro estava falando que vocês fizeram uma produtora, né? Isso, isso. Então, aí fica tudo completo. É o caminho para fazer vários outros aí. Muitas coisas vão pela frente, né? A gente quer fazer muitas outras coisas. Esse foi o primeiro de muitos. E já começou com um porradão. Já começou. Como é que foi construir esse personagem? Olha, a Dora é uma mulher... Não vou dar um spoiler, né? É muito grande, mas ela trabalha com compostagem de animais. Então, é uma mulher que trabalha com a morte de animal, né? Caça. Imagina, eu sou contra a caça, né? Então, ela, nesse sentido, é bem diferente de mim. Em vários outros sentidos. Mas, o que eu falei, né? A gente estava ali na sessão. Eu sou filho. Meu pai é açougueiro, né? É, eu sou açougueira. E aí, eu vou contar aqui de onde é isso. Eles prepararam... Não é spoiler, não. Não é spoiler, mas tem um lugar. Tem nesse lugar onde ela faz a compostagem. Prepararam mesmo a cena. E, para ficar bem real, colocaram carniça mesmo, né? De boi e tudo. E aí, falaram... Ai, Cris, a hora que você entrar lá... Desculpa, mas é para você entrar na personagem. E, na hora que eu entrei, eu falei, gente, que cheiro de infância. Porque eu ia no açougue do meu pai, entendeu? Eu ia ali e tem esse cheiro. Então, eu usei muito dessa imagem minha da infância, da adolescência, de entrar no açougue, de sentir aquele cheiro. É um lugar muito peculiar, né? O açougue, assim. E se você pensar essa história aí, também serve muito para o personagem, né? Super, super. De forma que a gente não pensava, né? É, foi um guia mesmo para mim, assim, pensar nesse cheiro, nesse ambiente, nesse animal como algo que o outro ser humano vai de seca e come, se alimenta daquilo e caça, né? Essa relação com a caça. Então, eu me pautei muito nessa memória emotiva e afetiva, por incrível que pareça. É uma memória afetiva. Sabe que eu fiquei, o filme inteiro, assim, muito tensa, né? Você ficou? E aí eu fiquei, que o filme, ele fazia uma estrada, aí depois ele fazia outra, aí ele foi indo. E eu estava louca pela cena do sexo lá, que andava ou não andava, andava ou não andava, até que finalmente, não sei, porque eu não vou dar spoiler. Mas o que você achou? Você achou que... Eu adorei. Falei, finalmente! E você sabe que... Porque vocês construíram, né? Uma conexão. Sim, sim. É, ele... Esse é um jogo, né? Assim, acho que tem essa coisa, são... São dois protagonistas, né? Uma hora você pende para um lado, uma hora você pende para o outro. Isso foi bem intencional. Uma hora você não sabe quem que está caçando quem. Como... Assim como a Dora é uma caçadora, ela caça... A história, ela é sobre duas pessoas que estão se caçando. Então, acho que na hora do sexo, tem um pouco essa vibe dessa caça, assim. E acaba sendo bem sexual, né? Assim, então é... E é muito bom que eu quero que meu pai assista. E aí eu já avisei para ele, pai, olha, tem a cena de ser o que ele é super caretinha, não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem, filho, é cinema. Mas você estava torcendo, então? Estava, estava torcendo. Estava shippando, agora os jovens estavam shippando. É shippando, gente. Eu moro entre mesa, né? Aí eu perdi um pouco desse shippando. Aí eu fico vendo shippando. O que é shippando, gente? Pois é, minha sobrinha estava explicando tudo sobre shippar, então você shippou esses dois. Shippar, o que é shippar? É você, na sua cabeça, você fala, eu quero ver esse casal junto. Ah, tá. Pode ser que eles nunca vão ficar juntos, mas você shippa. Você fala, ah, eu queria ver esses dois juntos. Estava assistindo shippando, gente. Está vendo? Estava shippando. Depois você arrependeu de ter shippado, né? Não, pois eu me arrependi. Mas a gente não pode dar spoiler. Não, não. 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 Mas em breve vocês vão assistir, aí vai fazer sentido tudo isso que a gente está falando. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada, meu amor. Obrigada. A gente gostei muito do trabalho, parabéns. Ah, obrigada. Fico muito feliz e espero que o filme ganhe e vá para o Brasil, que a gente possa apresentar em várias salas de cinema, que vá para o streaming, que as pessoas possam ter acesso a isso que a gente fez com tanto carinho. Casa da Árvore. Primeiro de muitos. Casa da Árvore. Obrigada, amor. Obrigada. Muito sucesso aí. Boas comemorações. Agora comemorar, né? É, né? Muito comemoração. Aproveitando até o aniversário do Pedro, né? Então, já vai fazer o mês-versário, já. Obrigada. Obrigada, meu amor. Gostaram? Nós também. Então, vocês já sabem, próxima semana, Cine Arte Variety comigo, Aymara Lima, aqui no VRT Channel. Obrigada, Cine Arte Variety comigo, Aymara Lima, aqui no VRT Channel.